O Observatório da África da América Latina é, para mim, uma oportunidade extraordinária para haver uma espécie de confluência entre o que é feito, neste caso, em termos de design, artes plásticas, arquitetura e moda, e o estudo dessas mesmas disciplinas. Neste observatório temos seis oradores, começamos na parte da manhã com a Miriam Tavares, que é brasileira, ela é coordenadora do Centro de Investigação em Artes da Universidade do Algarve, e ela vai nos falar sobre uma fotógrafa marroquina e sobre o trabalho que ela tem sobre o corpo e sobre a própria representação da mulher em marromes. Daí partimos para a Sandra Buendano, que vai falar sobre os ateliês de moda em todo o continente africano, não só a África subsaariana, mas também do Norte de África, a partir da sua própria experiência como designer de moda. O desenho de moda como indústria no continente africano, atualmente é caracterizado pelo surgimento de novos designers, que são muito talentosos e que através do seu talento usam o design para criar emprego próprio e também para desenvolver a comunidade, criando os seus pequenos ateliês. Por falar da moda no Norte da África, é interessante porque eu já tive contato com alguns estilistas, designers que são do Norte da África, nomeadamente do Egipto e do Marrocos, e nota-se que eles têm uma vertente mais conceptual na criação do produto, uma vertente mais de comunicação. E o que eu pude reparar do que os designers apresentaram nos seus últimos desfiles foi muito a nível de performance. Tiremos a Susanne Kumpa, que é alemã e que foi fundadora, foi uma das fundadoras do primeiro curso de design de moda no Egito, no CARE, e vai nos falar um pouco das dinâmicas entre a criação dos designers de moda egípcios e como é que ela trabalha com eles para se integrar em redes internacionais de criação, de comércio, de distribuição e divulgação. Como é que os artistas têm, ou artistas e neste caso os designers, têm interpretado ou trabalhado com as mudanças que têm acontecido nesta região? Eu diria que as pessoas que nós vamos ter aqui a apresentar se dividem tanto em praticantes como em investigadores. Nos vai contar como é que na Tunísia esta explosão de símbolos visuais, que tem a ver com a explosão também de partidos políticos, entram num léxico visual do país. Ao mesmo tempo, o Tarek Atrisi não só fala como investigador, ele é também de designer gráfico, tem uma experiência muito grande em criar identidades, ele, por exemplo, criou a identidade visual para o Qatar, ele é uma pessoa que tem muita experiência a trabalhar dentro do mundo árabe, e essa experiência informa naturalmente o processo de análise da CAFIA como um símbolo de uma região. Este observatório vai ser então o ponto de partida de uma programação que vai durar desde meados da primavera até bem depois do verão. Legenda Adriana Zanotto